Música Música Eu quero agradecer a receptividade, o carinho imenso dele, do Guido, aqui, nosso querido irmão argentino, Raoni, editor, o Léo, do som, edição do som, o André, no colorista, deixa eu ver se eu esqueci alguém, o Gerald, oi, o Gerald, o Gerald Kula, sim, o Gerald de Efeitos, das Mastas dos Efeitos, eles pegaram o filme como, como não, como se fosse deles, né, como se eles estivessem desde o primeiro momento, quando eu escrevi o, as 20 vezes o argumento, o roteiro, eu quero agradecer ao Carlão aqui pelo carinho, muito obrigado, viu Carlão? Eu é que tenho que agradecer a oportunidade, sem Deus, de trabalhar contigo, de trabalhar no seu filme, de trabalhar com esses gigantes, né, acho que foi um negócio maravilhoso pra gente Isso tudo que a gente fez aqui é pra servir a vocês Se vocês não me trazem conteúdo, isso aqui vira peso de papel Eu vou quebrar tudo, fazer um campo de futebol, jogar bola nele, não é, não tem graça Tá bom, obrigado, não? Eu queria que eu agradeço mesmo Muito obrigado Muito obrigado Obrigado mesmo Beleza Enfim, uma obra não se explica se basta ou não se basta Eu só queria deixar uma coisa clara Eu fiz um filme contra a ditadura do Kiu, do corte De não permitir que o ator pense, que o ator fale, que o ator raciocine, que o ator derbausa Então, é uma homenagem ao ator, à atriz, com o seu direito de pensar, de dar pausa, né E essa ditadura do corte, essa coisa que me incomoda muito, né Como se o ser humano a cada vez fosse virando um pretexto pra corte Um pretexto pra corte Cada vez que o ator vai dar uma pausa, corte Cada vez que o ator vai dar uma pausa, corte, corte, corte Então, é só isso que eu queria falar Uma homenagem ao ator e à atriz Mas uma coisa que você falou ali, se agradecendo Eu fiz poucos filmes Eu acho que só fiz um até Por exemplo, esse que eu fiz, ganhei o Kiki E como aqui é um cinema, poderia... Eu acho que fica uma solidariedade e uma irmandade na equipe e nos atores É verdade, né Eu fiquei pesada com isso Mas graças a você, né Depois eu vou contar a história do chuveiro Bom... Muito bem Valeu soutembica sim Tomebrosa 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?